Bom, nessa aula eu vou te explicar o que é processo mecânico e criativo. Bom, nessa aula eu vou te explicar o que é estudar, o que é aplicar nessas duas maneiras, tá bom? Bom, quando você aplica um exercício ou alguma escala no processo mecânico, você simplesmente desce e sobe a escala. É como a gente costuma dizer, desceu e subiu a escala, não fez música, né? Ou seja, você vai trabalhar ali a tua coordenação motora. E é por isso que quando você for estudar, você divida o teu tempo nesses dois aspectos, tá bom? Tanto para o processo mecânico, tanto para o processo criativo. O processo criativo é onde a gente vai pegar diversas ferramentas de expressões, a gente vai pegar ali diversas dinâmicas para dar sentido à música, para criar música com as ferramentas de processo mecânico. Como assim? Eu vou dar um exemplo agora no braço do violão, tá? Por exemplo, se eu vou estudar o primeiro shape da escala de Dó maior no processo mecânico, eu simplesmente vou fazer assim. Vou pegar lá o metrônomo e vou descer e subir a escala. Por exemplo, assim, ó. Ou seja, eu não fiz música com isso. Eu só trabalhei a minha parte mecânica, a minha parte de coordenação motora. E é para isso que serve você estudar de forma mecânica, tá? E aqui vai o ponto crucial para você ter sucesso na hora de fazer solos. É você não estudar muito tempo essa parte mecânica. Como assim, Salomão? Como assim eu não devo estudar muito tempo? Bom, você viu que eu desci aqui a escala uma vez em menos de 5 segundos. Praticamente isso. É claro que quando você está no começo, você não vai descer com tanta rapidez, nem agilidade. Mas, você não vai precisar ficar uma hora fazendo esse exercício mecanicamente. Você não vai precisar. Você praticamente o que precisa ali é de 10 minutinhos, 5 minutinhos praticando, descendo e subindo. O que você mais vai demandar tempo, é onde mais você vai aplicar o seu tempo, é no estudo criativo. Ou seja, pegando diversas ferramentas de expressões que eu vou falar a seguir, que é ali onde você vai ter que colocar o seu tempo. É ali onde você mais vai ter que praticar. É no processo criativo. Ou seja, vou dar um exemplo aqui, eu tocando uma música usando o processo mecânico e tocando a música usando o processo criativo. Vou fazer um improviso aqui qualquer, tá bom? Vamos lá. Eu vou soltar aqui o playback, que está em dó maior, tá bom? Olha só, vou fazer a primeira coisa mecanicamente, tá? Vou fazer o primeiro improviso mecanicamente. Ou seja, só improvisei mecanicamente. Agora eu vou improvisar criativamente. Vou usar ferramentas de expressões. Beleza? Bom, o que eu fiz aqui? A primeira vez, no processo mecânico, eu simplesmente desci e subescala, mecanicamente. Na segunda vez, no processo criativo, eu usei ferramentas de expressões. O que seria isso? São técnicas que a gente pode aplicar para humanizar o solo. Não ficar um robô ali fazendo várias notas freneticamente. Então, por exemplo, um slide, um vibrato, uma dinâmica de palheta. O que seria dinâmica de palheta? Seria tocar mais forte, mais devagar. Vibrato. Slide. Ou seja, isso a gente trabalha no processo criativo. E no mecânico, a gente só trabalha a coordenação motora. A gente só trabalha ali a parte geográfica. É isso que a gente faz. Para ter o melhor proveito, a gente estuda mais a parte criativa do que a mecânica. Então, sempre você vai focar mais no criativo. Que é transformar a parte mecânica em música. Isso é o processo criativo. Até a próxima aula. Um forte abraço. Valeu!